É amor um novo amanecer É amor um novo amanecer É amor o canto da chuva É amor, tudo é amor É a luz do sol bajo um palmar Te brilha a luna sobre o mar Tu sonrisa, tu mirada É amor, tudo é amor De la luz do sol bajo um palmar Te brilha a luna sobre o mar Tu sonrisa, tu mirada É tudo é amor, tudo é amor Todo é amor Todo é amor Tu sonrisa, tu mirada